Na quarta reportagem especial sobre os atentados, que tiveram lugar no dia 11 de setembro de 2001, a Record TV visitou o memorial de homenagem às vítimas, que foi construído no lugar das Torres Gêmeas e ouviu ainda em exclusivo uma mulher que estava grávida na altura e sobreviveu a esta tragédia. Por estar grávida, eu não cheguei a tempo de estar no prédio. No silêncio da Praça Memorial, duas piscinas inauguradas em 2011 marcam a localização exata das Torres Gêmeas que ruíram durante os atentados. As águas correm devagar e desaparecem no vazio, representado por um buraco central que não pode ser preenchido. Aqui estão os nomes das 2.977 pessoas que morreram nos ataques de 2001, realizados com quatro aviões comerciais que foram sequestrados por terroristas. Quando familiares colocam flores, bilhetes e fotos, os nomes desconhecidos do público ganham rostos. A Juliana, o George e a Christine, a mais jovem vítima dos ataques. Christine tinha apenas dois anos e estava no voo com o 75, que foi sequestrado e jogado contra a Torre Sul. O projeto que deu vida a esse espaço de lembranças tão dolorosas tem ainda um símbolo de resiliência que chama a atenção de todo mundo que passa por aqui. É essa árvore. Ela foi encontrada em outubro de 2001, embaixo dos escombros das Torres Gêmeas, com as raízes quebradas e as folhas queimadas. Mas depois de ser colocada sob os cuidados do departamento de parques da cidade de Nova Iorque, se recuperou. Por isso, ela foi trazida de volta. E desde então vem sendo carinhosamente chamada de a árvore sobrevivente. No subsolo do memorial, existe ainda um museu, inaugurado em 2014. No espaço, estão mais de 10 mil itens recuperados dos destroços. A última coluna dos prédios a ser retirada dos escombros, em maio de 2002, serve como um painel em homenagem aos bombeiros que morreram nos resgates. O museu reserva ainda um lindo tributo ao contar a história de cada uma das vítimas. Seja no museu ou no memorial, a intenção dos idealizadores do projeto é mostrar a história pelas lentes da memória e mudar a maneira como as pessoas veem o mundo e as próprias vidas. Para as famílias das vítimas e para os sobreviventes, o memorial carrega também fortes memórias e sentimentos. Por isso, muitos evitam vir até aqui porque é difícil lidar com esse trauma. Esse é o caso da brasileira Paula, que trabalhava em uma das torres e aqui do chão viu o primeiro avião atingir a Torre Norte. Ela correu para se proteger. Estava grávida. O marido, que estava na Torre Sul, ficou lá e acabou morrendo. Hoje, 20 anos se passaram e pela primeira vez a Paula aceitou conversar com uma equipe de TV brasileira. Paula se mudou para os Estados Unidos em 1994. Em 2001, estava no auge da vida, feliz com o trabalho em um escritório no World Trade Center e apaixonada pelo marido, um alemão chamado Sebastian. Na manhã daquele dia 11 de setembro, Paula sentia enjoos por causa da gravidez. Ela foi para o trabalho de metrô e, ao chegar na estação, no subsolo das torres, sentiu uma necessidade enorme de respirar o ar puro da rua. Um céu maravilhoso e eu com um walkman no ouvido, né? De repente, tudo vibra. Então, a minha primeira intuição foi de correr para dentro. Eu peguei o último trem praticamente daqui e fui embora. Paula conta que só recebeu uma mensagem do marido quando chegou em casa. Ele deixou a mensagem, era nove e um. Na hora que eu consegui ver a mensagem, a South Tower estava colapsando. Eu joguei o telefone na parede, eu gritava dentro de casa. Falei, não pode ser. Não pode ser, não pode ser. Paula lembra que ficou em estado de choque durante meses. Enfrentou depressão e crises de pânico. Não dava para acreditar. O prédio? O meu escritório? O meu marido? O que eu vou fazer? Então, levou muito tempo para eu também entender por que eu estava tão desesperada. Mas, sete meses depois, diz que foi salva pelo milagre da vida, quando o filho Nicolas nasceu. Hoje, aos 19 anos, depois de passar por um longo processo de cura, ele diz que pela primeira vez se sente bem para falar sobre os impactos do 11 de setembro. Acho que o 20º aniversário é muito importante, porque é o momento que a gente, minha geração, de crianças que perderam os pais nos atentados, está virando adulta. Mas, até hoje, eu ainda tenho uma relação muito estranha com a morte. É como algo que você nunca teve, mas foi tirado de você, sabe? As histórias da Paula e do Nicolas são apenas duas, entre milhares de outras que também foram afetadas pela perda de um ente querido nos atentados. Espero que, com mais compaixão, possamos construir um mundo menos dividido. Nós todos lutamos contra coisas erradas, mas estamos também lutando uns contra os outros, e isso não vai nos levar a lugar nenhum. E é sobre as consequências dos ataques e o legado desses últimos 20 anos que nós vamos falar no próximo episódio.